O Nath, o Cruzeiro tem time para subir ou precisa de mais? Boa noite. Boa noite, João. Novamente, eu também concordo com vocês que é necessário reforçar esse time. E teve uma fala do Pesolano na entrevista que me chamou muito a atenção. Foi até uma pergunta do Samuel Venans que questionou a ele se faltou intensidade ao time, que já era o que o Léo Figueiredo comentava. E ele reconheceu que principalmente no segundo tempo faltou sim, mas ele falou o seguinte, que também só a correria, só a intensidade não resolveria o problema do Cruzeiro ontem. E que era necessário reforços individuais, qualidades, aliás, ele não usou a palavra reforço, mas ele falou assim, é necessário um time com qualidade individual e com qualidade coletiva. Eu acho que para um bom entendedor, ele já deu uma cutucada que ontem o Cruzeiro também perdeu por erros individuais, como o Vagninho, que poderia ter mudado a história da partida logo no início, e porque falta, em alguns aspectos, qualidades individuais para aumentar a qualidade coletiva desse time. As opções dele, por exemplo, ontem no banco de reservas, é um cenário disso. Enquanto o Guto Ferreira tirou dois caras, que também são apostas, mas que conseguiram entrar e mudar o rumo da partida, o Cruzeiro não tinha tantas opções ofensivas assim no banco. Então, acho que o Pesolano também enxerga essa necessidade.